Olá, sou Maria Suellen Alt, sou atleta do judô. Vai pro golpe, olha o contra-ataque da Maria Suellen, espetacular impulsaço! Pra ficar com a medalha de ouro! E por neles, Maria Suellen! Olá pessoal, sou Ana Marcela Cunha da Maratona Aquática. A nadadora brasileira Ana Marcela recebeu o prêmio de melhor atleta do ano no SATA. A Federação Internacional de Natação premiou Ana Marcela da Cunha como a melhor nadadora do ano de águas abertas. Sou classificada por Jogos Olímpicos, vou representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Agora a reta final, né? Vou demonstrar tudo que a gente tá fazendo, todos os treinos que a gente tem feito, os sacrifícios, né? Faltou um pouco mais de um mês pra minha competição. Aqui eu faço trabalho de liberação, de equilíbrio, trabalho funcional, que pra mim é muito importante, porque eu tive uma lesão, tá sendo muito importante também a preparação, todo esse trabalho que vem sendo feito aqui pela estrutura que nos fornece para todos os atletas. Pra mim, cada virada, em cada abraçada, é muito importante pra eu conseguir um bom resultado. E o trabalho que a gente tem feito aqui é a prevenção, pra evitar lesões, graças a Deus nunca tive um pouco da soltura, né? Que também é muito importante pro dia seguinte. São atletas de alto nível, que irão representar o país nas próximas Olimpíadas. Eu sou Priscila Marques, integrante da equipe Pierin Fisioterapia. Também sou fisioterapeuta da Conferência Brasileira de Jogô. Eu trabalho diretamente com as duas atletas, a Ana Marcela e a Maria Suellen. São atletas que são submetidos a esportes constantes no seu dia a dia. E o trabalho preventivo tem o objetivo de evitar qualquer tipo de lesão que possa interromper sua preparação para as Olimpíadas. E no final dessa jornada agora, eu acho que, mais que tudo, agradecer a todos, os físios, ao Tô, a Pri, e a todos que puderam contribuir do Pierin. Então, acho que todo mundo vai ter uma parcela, não de culpa, mas sim de ajuda, lá na frente, para as boas conquistas que virão. Eu quero agradecer a equipe Pierin Fisioterapia, pelo trabalho. Jogos Olímpicos. Espero que o nosso trabalho tenha sido eficiente. Com certeza, as duas vão conseguir medalhas para o Brasil. Esperamos que o trabalho tenha sido realizado com êxito e que as atletas possam trazer o Ouro Límpico ao Brasil. Boa sorte! 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 Obrigado.